No The Games de volta aí galera, dessa vez mais um vídeo sobre o caso do Neymar Mas antes de começar o vídeo eu quero mostrar pra vocês que temos aí 47 relógios smart da LiquidaWiki De graça pra vocês comprarem, isso mesmo cara, como vocês estão vendo aí na tela Ele tá saindo de graça e vocês vão pagar apenas o frete, é isso mesmo Todas as informações do relógio estão no link aqui na descrição Então vão lá, cliquem no link, entrem lá e comprem já o seu, são 47 apenas Então corram pra não perder o seu, é só o frete que vocês vão estar pagando Então bora pro vídeo que vamos falar agora sobre o tablet perdido ou roubado da Nagela Bora pro vídeo Então galera, como vocês sabem, a Nagela aí foi roubada segundo ela Porque ela tinha o tablet com o vídeo completo da agressão quando ela agrediu o Neymar Mas ela falou que nesse próprio vídeo o Neymar agrediu ela depois Então manos, acharam ou não acharam esse tablet? É obviamente cara, que a gente vai saber disso em breve Porém, vocês acham mesmo que se tivessem roubado o tablet dela, se existisse tal de tablet Vocês acham mesmo que já não teria aparecido alguém pra falar sobre o tablet? Cara, é o caso mais estourado do momento Um tablet com uma informação muitíssimo importante Um tablet com o vídeo completo referente à agressão do Neymar em cima da Nagela Vocês já pensaram o valor que esse tablet pode ter? Se realmente ela tivesse esse vídeo, tivesse o tablet e tivesse sido roubada Se realmente aconteceu tudo isso Velho, primeiro Olha, escutem o que eu estou falando Em nenhum momento eu tenho a razão total do que eu falo aqui Isso são só achismos Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está analisando toda essa história Mas vamos pegar um exemplo Já foi falado que não teve arrombamento na casa dela Beleza? Não teve arrombamento Porque a síndica falou que não tem nada nas câmeras de segurança Nada, nada, nada Não apareceu nem uma imagem de ninguém entrando lá dentro do AP dela E além disso, também, cara Além de não ter ninguém no AP dela, nas câmeras de segurança A perícia fizeram todo o esquema de fazer a leitura das impressões digitais Lá dentro da maçaneta, no quarto dela Cara, incrivelmente acharam o que lá nas impressões digitais dentro do AP dela Vou dar cinco segundos para vocês pensarem as impressões digitais De quem que eles acharam lá dentro Então, vou contar até cinco E eu quero que vocês pensem um pouquinho Tentem responder mentalmente Que logo, logo eu vou dizer a resposta Pensaram no que? Hein? O que vocês pensaram? É isso mesmo, cara Se você pensou Nájila Exatamente, cara Acharam somente o da Nájila e o da empregada Isso mesmo Acharam apenas as impressões digitais das duas E o que isso significa? Manos O cara que entrou Supostamente entrou Lá dentro Do apartamento dela Pegou o tablet Cara, ou o cara é ninja 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 mesmo Aqueles ninja que nem câmera de segurança pega Tá ligado? Ou o cara é um ninja Furioso Se um ninja Brabo mesmo Ou o cara é um ninja Ou então, velho Alguém aí inventou o teletransporte Tá ligado? E a gente não tá sabendo Porque, velho Como é que uma câmera não vai pegar? Uma câmera que é 24 horas, velho Uma câmera de segurança Não pegou o cara ainda ali E depois Leituras de impressões digitais Bom, o cara então tava com umas luvas muito Tenebrosa ali, né? Aquelas luvinhas assim, ó Foi tudo no esquema Velho É impossível, tá ligado? Então, se vocês acham que tem realmente esse tablet Vocês acham que o tablet existe com esse vídeo Que ela perdeu em algum outro lugar esse tablet Então, algo do tipo Cara, primeiro que o tablet tinha informação muitissíssíssíssimo importante Pra ela perder assim o tablet, né, velho? Porque, mano Quem tá com uma causa do jeito que ela tá Essa causa que, velho Pode dar muito B.O. pra ela Porque ela fez uma acusação gravíssima Então, se ela não tiver as provas devidas Então, velho Ela vai estar muito ferrada Então, se ela tinha o tablet com o vídeo Como é que ela não fez cópia do vídeo? Não botou na nuvem? Não colocou num outro HD? Não passou pra uma pessoa de confiança ao advogado? Cara, não tinha como, velho Entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês Vocês acham que realmente existe esse tablet? E se existisse? Cara, se existisse esse tablet Certamente já teria sido vendida essa informação É uma informação valiosa Uma informação de milhões Vocês têm ideia disso? É uma informação que vale muita grana Entendeu? Então, será que acharam esse tablet dela? Será que realmente existe esse tablet? Será que realmente as pessoas acreditam que realmente esse tablet foi roubado? Que realmente assaltaram a casa dela e deu problema na câmera e não conseguiu pegar as imagens? E a perícia não é capaz de conseguir ler as impressões digitais? Ou algo do tipo? Mano, é muita teoria da conspiração, eu acho Então, se existiu esse tablet, se existiu esse vídeo Se existiu, existe esse vídeo completo Quer dizer, o vídeo completo existe Por que que eu digo com toda certeza que o vídeo completo existe? Porque aquele vídeo, ela deixou gravado num celular ou tablet, não sei Deixou parado, escorado em alguma coisa, gravando E por que que eu digo que existe mais? Porque ela editou aquele vídeo Porque se fosse um vídeo completo Ia aparecer o momento que o celular teria parado de gravar E, cara, eu não acredito na hipótese do celular, do tablet Ter parado de gravar, ter acabado até a bateria ou algo do tipo Não, eu acho que ela divulgou apenas aquela parte do vídeo Que realmente ela foi, na minha opinião, muito burra de ter mostrado um vídeo desse Porque ela tá cagando o Neymar a pau Tá cagando ele a pau mesmo Então, eu não entendi por que ela foi Ah, vou denunciar o cara por estupro e agressão Que que eu posso fazer? Ah, já sei Vou denunciar ele mostrando um vídeo de eu agredindo ele Porra, mano, olha a ideia da mina, velho Ela denunciou o cara mostrando um vídeo dela agredindo ele Tipo, eu tô pensando assim Cara, ela tá querendo o quê? Ela tá querendo ajudar o Neymar? Tá com pena do Neymar? Vamos pensar bem Ah, olha, quem sabe, ó Eu acho que eu errei mesmo Vou me denunciar É basicamente isso que ela fez, tá ligado? Ela tá se denunciando fazendo isso Então, se tinha o vídeo completo Por que que ela não divulgou o vídeo completo? Porque ela não mostrou pro advogado Entendeu? E eu ouvi uns papos aí, cara Aqui nos comentários mesmo Porque, velho, eu leio os comentários de vocês Eu não consigo ler todos Mas eu leio uma grande maioria Eu não consigo responder todos Porque, cara, eu tô postando, sei lá, 3, 4 vídeos por dia E tem vídeo pegando 1 milhão 500 mil, 300 mil, 100 mil visualizações E vocês comentam bastante Eu adoro isso Mas eu não consigo ler todos Mas eu tento ler o máximo possível Então, eu extraio informação também lá dos comentários Beleza? Então, mano Um cara me falou num comentário Que o Emílio Zurita Zurita? Zurita? Do Pânico Que não é mais Pânico Agora é Jovem Pan Parece que ele Tem a gravação do vídeo completa Não sei da onde é que ele tirou isso Eu não achei nenhuma outra fonte E ele me falou Largou assim, ó Pei Emílio Zurita tem o vídeo completo Cara Não sei da onde é que ele tirou essa informação Não sei se confere Mas eu tô trazendo ela aqui pra vocês Do que eu li num comentário Beleza? Mas então Eu não tenho ideia Eu não tenho ideia Se confere essa informação Mas ele me falou Que o Emílio Zurita Tem a gravação Completa Deste vídeo Ele me falou Um cara aqui nos comentários Não tô falando que isso é certeza Não tô falando que isso é um É um Bah, não Com certeza ele tem Tanto é que no vídeo Eu botei pontos De interrogação Porque, manos Existe esse tablet? Existe um vídeo completo? Existe alguém que esteja com esse vídeo? Vamos saber Em breve, né, velho? Porque essa história Vai ter muita água pra rolar ainda E a gente vai ter que ver muito O que vai acontecer Cara, a Copa América já tá aí Semana que vem Semana que vem Começa a Copa América E a gente quer saber O que que vai acontecer No início da Copa América Vão abafar o caso Vão ficar falando mais ainda Vamos ver, né, gurizada? Eu vou estar lá nos jogos da Copa América Vou em todos os jogos Da Copa América Aqui na Arena do Grêmio Então eu vou Vou ver, né, gurizada? Perguntar De repente Até perguntar pras pessoas O que acham do caso do Neymar Porque é um caso que, cara Repercutiu de uma forma Absurda Beleza? Galera, e lembrando da Copa América Vai rolar o sorteio No dia 14 No primeiro jogo do Brasil Aqui no canal Vou fazer uma live Do sorteio Da camisa do Brasil Porém Pra vocês participarem Tá lá no Instagram Vocês tem que seguir as regras Lá para estarem participando Me seguir Marcar umas pessoas lá E me seguir a página Que tá patrocinando o canal Na questão das camisas Que é o Tá tudo lá No meu Instagram O segundo link Na descrição Então deixa o like, gurizada O vídeo aqui Tá finalizando agora Vamos tentar bater Sei lá, mano Não sei quantas visualizações Vai pegar esse vídeo Mas eu vou chutar Um bagulho muito absurdo Absurdaço, assim Tipo Puta merda Que bagulho absurdo Esse número de like Cara, 50 mil 50 mil likes Velho Eu vou chutar Cara, eu acho que Manos Eu chutei muito alto Entendeu Eu chutei alto Demais Tá ligado 50 mil likes Tentamos bater Vamos tentar Vamos lá então Vamos lá então, gurizada 50 mil likes Conto com o apoio de vocês Se inscreve no canal Se vocês estão conhecendo agora Tem muito vídeo aqui Sobre o caso Neymar E vai ter muito vídeo de futebol Sempre, cara Sempre Vídeo de futebol aqui Vai ter demais A gente vai postar vídeo De tudo de futebol, mano Beleza Forte abraço a todos, galera Até o próximo vídeo Falou e fui Could show you how I light加油 Feels near Milibus extended ocused hos Em specialist Algum Ealties Tentamos 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 E Tentamos Tentamos Tentamos